E aí pessoal tudo bem aqui é o Gustavo e nesse vídeo lembra para vocês uma partida do torneio roxo interno edição 6 aí fique com o vídeo desses mestres jogadores de amante mesmo partido qual seja que for a liga dele que jogaram guerreiros e lutaram para conseguir a vitória mas não se esqueça de seu lado e compartilhe tudo tudo aqui para o canal a crescer vamos lá isso aí mete fonte por sabe falar aqui no canto inferior representando o clã roche nós temos o jogador savel de terreno e no canto superior nós temos o jogador Fikbansemer essa meus amigos a grandíssima final do torneio roxo interno 6 para o shopping o shopping não é porque o shopping é para todo mundo vocês aliás na praia de estangelo não bem bora ver como é que vai ser agora aqui esse orgulho é só um dia passeando e para lá ver como é que vai ser olha que o avanço e isso aí vai atrapalhando em Zezinho já está enchendo o saco e chegou o Zequinha para defender e aí como é que vai ser e ela vai recuando sonda portal energético núcleo cibernético e a questão da base e um pilarzinho uma fábrica um quartel e aí e aí e aí mas aí e aí e aí É isso aí. Nexus. Minhas Nexus estão saindo. Olha o Terminador avançando para cima do seu adversário. Começa dando hits no seu opponent ali. Olha aquela adepta ali. Segunda base aqui já está saindo. PCE. Diabrado. O rapaz, o que é isso? Olha só, hein? O Terminador chegou. Já vai atrapalhando ali o oponente. E espertamente o Victor Massa vai matar o rapaz. O Victor Massa joga bem, hein? E olha aqui vendo como é que vai ser ali. Nós estamos vendo aqui basicamente o quê? Dois endiabrados e dois morcegos infernais avançando para cima do seu adversário. Olha o Sávio dentro da base do jogador adversário. Vai matando ali. Aqui está a bola. Eles estão caindo. E enquanto um lado chega rapaz do céu. Fez filhinha para poder tomar dano, hein? E já vai recuando o jogador Sávio. Ferece por perder apenas unidade. Matando o sim, tomador do que sim. Valeu muito a pena. Olha ali como é que vai ser ali. Olha ali como é que vai ser na bolsa. Ele focou na unidade errada. Vai finalmente matar. Não sei se ele vai matar. Ele vai tentando entrar. Não vai entrar. Vai. Conseguiu. Conseguiu passar. O bichinho gordo. Mas não é suficiente para os oponentes não passarem pela portinhola que ele fez ali, hein? Vai tentando avançar com aqueles dois tormentos. O jogador Vic Bansamer. Rapaz, vai em velho agarrar na mesma, hein? Lembrando que agora eu estou sem delay, tá? Então, olha ali como é que vai sendo ali. Avança ali. Vai avançando ali com aquele ciclone. Vai avançando ali com aquele ciclo. Vai avançando em vez. Vai avançando. Vai avançando. Olha como é que vai avançar por cima. Vai avançando lá. Vai avançar por cima do seu adversário. beleza se defendeu o ataque dele está interessante, os descendentes avançariam a porta do proletariado foi utilizado a porta do proletariado foi utilizado olha aqueles tanques de sangue rapaz do céu já começou atacando hein vamos ver ali como é que vai ser esse avanço e bora vendo como é que vai ser o criório avanço ver como é que vai ser dos trabalhadores o sábio não perdeu 2 trabalhadores com um ataque no 2 eu lembro que os tormentos estavam fazendo um ataque mas ele parou de fazer eu fico um tempão sem fazer nada se fosse um problema o jogador Victor Bunce meu rapaz era pra ele ter pelo menos 50 trabalhadores nessa brincadeira o sábio está só se defendendo o sábio está só se defendendo e olha de novo hein vai repetindo a mesma jogada olha ali no primeiro jogo vai tentando atacar ali vai forçar o cancelamento ali e a ação rápida do sábio consertando pra não perder sua cápsula de concussão hein e vamos vendo os gordinhos vão entrar em campo hein os gordinhos vão entrar em campo hein olha ali aquele carga tá saindo e você que tá vendo aí a live e quiser entrar no clã fica à vontade não se acanhe hein exclamação clã pra saber mais sobre o clã e também quiser acompanhar o clã apoie com seu sobre com seu donation ou co-donation de todas as vídeos daqui é bem-vindo a assistir o canal e nós temos outras dúvidas que é o beat para vendo como é que vai ser e o masterclass masterclass que olha eu avanço vendo como é que vai ser ali rápida a reação do sábio para cima do seu oponente olha a reação do sábio hein vai ter uma terceira base para o jogador terramenta o otorg tem terceira base jogou o otorg respostado aí para fechar a portinha área central de comando com a terceira base e vai cercar o vítor olha o vítor o vizinho reação rápida do vítor para recuperar mas quando não adiantou vai dar um tormento ainda um tormento um tormento não perdeu dois tormentos hein três tormentos o passo rápido é sábio na mão hein rapaz o sábio é rápido na mão hein o bichinho ligeiro rapaz o senhor da mesma coisa que tá fazendo teria perdido tudo hein olha os tanques de cerca ali armados embaixo visão por cima vai perder a visão ali já e bom ele olha ali como é que vai sendo o avanço o jogador o campo de força foi utilizado e o jogador sábio com tudo para atacar o jogador o jogador o vitor basta mais conta aqui por trás a gente vai tentando atacar vai tentando levar tanque aquele cerco não levou aquele tanque de cerco que é o que ele queria e vai fazendo ataque muito forte o jogador sabe hein olha ali como é que vai sendo ali olha o sábio com mais um ataque para cima do seu adversário olha ali como é que vai ser tanque de cerco tá entrando noção ali e rapaz tanque de cerco matou 6 unidades sozinho e viva ali com pouca vida e a sargento é sargento marreta em ação só quem jogou o co-op ou a hot vai saber quem é agente marreta vocês é um tanque de cerco foda viu e vamos vendo com você ele sabe que está na vantagem de aproveitar e conseguir a vitória olha que micro do sábio hein rapaz que micro do sábio olha que uma que está com aqui as bases a pedinho interessante bastante bastante marines saindo bastante quartéis trabalhando marino olha ali avanço ele perdeu ali não perdeu não seu perdeu isso não é zerg não como é que você avança ali foi bem inútil em essa esse campo de força não prendeu nada pera o já está sentindo a base a e e e e vamos ver como é que vai ser, olha o avanço de campo de força, ele evitou o campo de força o jogador sábio e libertador armado olha o avanço do jogador sábio para cima do seu pânico ali já matou aquelas duas baterias de escudos a gente vai tentando avançar vamo vendo ali como é que vai ser, tem uma mina viúva aqui, avança ela pra cá pega os trabalhadores do seu pânico ali, mas não precisa porque já vai atacando ali matando 3 trabalhadores tu sabe que tem bastante mais exercícios que o pânico ali olha só a disposição dele como tá bem mais complexa vamo vendo ali como é que vai ser é um disposição muito bem tirada pro outro sábio ali mas o jogador brinca pra cima e se auto-cerca em GG é isso aí galera, muito obrigado por assistirem o nosso vídeo se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook sigam-nos no Twitter um abraço e tchau